Participaram da reunião com o ministro Raul Jungmann, os diretores gerais da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diretores da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o interventor, general Braga Neto. O ministro Raul Jungmann afirmou que vai acompanhar pessoalmente o caso, que as investigações vão ficar a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas que, como o Estado está sob intervenção federal, será um trabalho integrado. Nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. Pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça, que estão aqui trabalhando de forma integrada, as Polícias Estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar e, juntamente com eles, a Polícia Federal, a ABIN, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Inteligência das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos, todos, somando esforços para que a justiça seja feita. E esse bárbaro crime, ele tenha devido a punição e os seus responsáveis vão parar na cadeia. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi assassinada na noite desta quarta-feira, no centro do Rio de Janeiro, quando o carro em que estava foi atingido por tiros. O motorista Anderson Pedro Gomes também morreu no ataque. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio. Ela se formou em Sociologia e fez mestrado em Administração Pública. Nas eleições municipais de 2016, Marielle foi a quinta vereadora com o maior número de votos. Ela era afiliada ao PSOL e cumpriu o primeiro mandato como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, durante o lançamento do programa Brasil Mais Jovem, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em memória de Marielle e do motorista Anderson. Mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Temer afirmou que o assassinato de Marielle e de Anderson era um atentado à democracia. O presidente prestou solidariedade às famílias das vítimas e lembrou que a vereadora fazia um trabalho para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. No particular, no caso especial que nós estamos aqui discutindo, trata-se do assassinato de uma representante popular que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade por força das organizações criminosas.